Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre o movimento das portas giratórias, que no fundo é um fenómeno em que, infelizmente, assistimos com alguma frequência de ex-governantes saírem dos governos que pedem diretamente para empresas privadas ou bancos, ou administrações de empresas públicas, ou entidades reguladoras. E, apesar de haver uma lei, que é a Lei das Incompatibilidades, que, no fundo, cria uma série de regras sobre essa transição, nomeadamente que os titulares de cargos políticos depois não podem, durante um determinado período de tempo, ir a exercer funções numa empresa privada que, no fundo, tenha atividades nas áreas que estes detentores de cargos políticos tutelavam. Mas a verdade é que há dois exemplos muito recentes em que, apesar de não haver uma expressa violação da lei, pela forma como os dois casos foram feitos, há, sem dúvida, um completo desrespeito, uma completa violação dos mais elementares princípios de ética. E eu vou explicar estes dois casos. Por um lado, temos João Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e que vai prestar consultoria para o Instituto do Conhecimento, que é, no fundo, uma associação sem fins lucrativos de direito privado e que tem como principal associado a Abreu Advogados. Ou seja, João Matos Fernandes, relembro, ex-ministro do Ambiente, vai prestar consultoria nas áreas da Energia e do Ambiente, portanto, áreas que ele próprio tutelava, ainda há uns meses atrás, para um Instituto do Conhecimento, que, obviamente, tem como beneficiário direto a Abreu Advogados, considerando que é a sua principal associada, e essa consultoria, em última instância, vai, obviamente, beneficiar os clientes da Abreu Advogados. E, obviamente, que João Matos Fernandes, como Ministro do Ambiente, tem uma panóplia de informação privilegiada em que, ao prestar consultoria nessas mesmas áreas que ele tutelava, estamos aqui a entrar num claríssimo conflito de interesses. Segunda situação. Pedro Cisa Vieira, ex-ministro da Economia, vai, para a PLMJ, coordenar uma equipa multidisciplinar dedicada à assessoria às empresas e ao setor financeiro. Portanto, o ex-ministro da Economia vai, também, ele, prestar assessoria às empresas, ao setor financeiro, portanto, áreas que ele próprio tutelava, enquanto membro do Governo. E é, inclusivamente, dito que a escolha de Pedro Cisa Vieira é óbvia porque ele tem um conhecimento ímpar do tecido empresarial português, isto dito pela própria PLMJ. Ora, é óbvio que Pedro Cisa Vieira tem um conhecimento ímpar sobre o tecido empresarial português. Ora, ele era Ministro da Economia e, portanto, enquanto Ministro da Economia, mais uma vez, tem acesso à informação privilegiada, que, obviamente, em última instância, vai, essa consultoria prestada por Pedro Cisa Vieira, vai beneficiar os clientes da PLMJ. E, portanto, há aqui um claríssimo conflito de interesses, porque mesmo que qualquer um destes ex-ministros diga que, no caso, se forem clientes que não... Ou seja, por mais justificações que possam dar, que vão ser completamente imparciais, fica a dúvida, fica sempre a dúvida. E isto é profundamente errado, porque, além da violação dos princípios éticos, além da utilização ou da eventual utilização da informação privilegiada que tiveram enquanto ministros, além do conflito de interesses, há aqui uma questão de confiança, porque as pessoas, os eleitores, que, de facto, assistem com alguma frequência a este tipo de situações, ficam completamente descrentes na classe política, nos dirigentes, nas instituições, na própria democracia. E isso é profundamente errado. Deve ser, obviamente, construído um caminho de confiança. E estes exemplos fazem exatamente o contrário. Por isso, era, de facto, fundamental que houvesse bom senso por parte destes dirigentes, ou ex-dirigentes, não havendo, então, que a legislação, atualmente em vigor, que, pelo menos, seja revista para a calcular mais algumas situações para que coisas como esta não sejam permitidas, porque, efetivamente, é fundamental haver confiança das pessoas nas instituições, na forma como a democracia funciona. E, portanto, este tipo de casos que leva a dúvidas, a desconfianças, a violações de princípios éticos, a eventuais conflitos de interesse, só descredibilizam e só anulam essa confiança essencial para o bom funcionamento da democracia. Muito obrigada a todos e até para a semana.